Eu não sou um coraspeiro, meu maior mundo inteiro, meu país é o planeta Tem desertos e sabanas, os trópicos e geletas, tem flores da companheira Preservava que não tem quem ama, cuida mais e também reclama O poder tem mil facetas, intervinas e introverta Eu não sou um coraspeiro, meu maior mundo inteiro, meu país é o planeta Eu não sou um coraspeiro, meu maior mundo inteiro, meu país é o planeta